O melhor do melhor está aqui nari, Nickelodeon O melhor da família Laude, você só vem aqui O melhor do melhor está aqui nari, Nickelodeon O melhor do foco chegou, você só vem aqui O melhor do melhor está aqui nari, Nickelodeon O melhor de Monster High, você só vem aqui O melhor do melhor está aqui nari, Nickelodeon O melhor da família Laude, você só vem aqui